Eu vi você falando sobre, eu não sei se foi um suplemento, uma substância, algo que você tomou na Rússia e que você não sabia, ou sabia mais ou menos, e isso acabou te gerando problemas lá na frente. Foi o quê? Aumentou massa muscular? O que foi essa... Até na época o presidente não gostou muito da minha declaração, disse que meu problema era Coca-Cola e McDonald's. Não, a gente, claro, eu cheguei, imagina, eu saí do Inter com 78 quilos, era realmente, mas isso aconteceu com todo mundo, tanto que tu pegava o Ronaldinho quando saiu daqui, Fobinho quando saiu daqui, Diego quando saiu daqui, enfim, todo mundo desenvolve. E eu tomava, eles botavam um líquido ali pingando na aveia, botavam uma seringa e ficava aquilo ali. E eu não sabia o que era, eu realmente, eles falavam, era para descansar, para recuperar mais rápido, eu, tá, beleza. Aí até um dia o tradutor disse, cara, isso aí vai para o coração, não sei o quê, eu digo, o quê? Me tira isso, eu não quero mais isso, porque eu não sabia. Realmente que ele, os russos não falavam, não conheciam. E aí eu dei essa declaração, foi logo que eu cheguei no Palmeiras em 2012, e aí repercutiu muito na Rússia, só que o que aliviou a minha culpa é que no mesmo ano, no ano seguinte, os russos foram tudo caído por causa do doping. É, que tinha uma indústria do doping. E aí eu, pelo menos, disse, então tá bom, então quem quer acreditar, acredita no que eu falei, quem não quiser também. Claro, para os russos não ficou legal, não gostaram muito daquela minha declaração, então... Sim, mas não pareceu algo absurdo, porque era no esporte também, né? Tanto que, o que que acontecia no futebol russo, não tinha doping. Então, o que que acontecia? Ah, não tinha exatamente doping. Então, teve um jogo, que eu me lembro até hoje, que foi CSKA e Olimpíade de Marsella, pela Champions, e o treinador me chamou. Daniel, eu digo, opa, tu vai dizer que tu tá com uma dor nas costas e tu não vai jogar. E eu concentrei, eu ia para o jogo, que eu era titular. E eu digo, tá, beleza, vamos jogar. Esse cabelo aí é caju. Aquele cara aí, não é o João Pedro? Não, não pode ser. Aí, na época, o meu treinador era o Zico, nessa foto. Isso aí já era 2008, quando eu voltei do Inter para o CSKA. Então, aí, eles me tiraram do jogo e eu digo, tá, mas vem cá. Não, chegou uma carta da UEFA que tu não pode jogar, que tu pode cair no dope, que é risco de tu jogar e tu ser punido. E eu, beleza, não entendia nada. Aí, eu acabei ficando fora do jogo. Mas aí, na imprensa, eu tive que dizer que eu tava com dor nas costas. Mas eu tive problema de peso lá. Eu tomava Lasix, que é diurético, a semana toda para ficar urinando. E chegar na hora do jogo, meu peso estava menor. Mas isso jogo na Rússia que não tinha antidote. Jogo na Rússia que não tinha antidote. E depois, você chegou a descobrir ou imaginar o que seria essa substância? Não, nunca me informei e eles também não iriam me falar. Claro, né? Não iriam falar. Só que, claro, eu realmente ganhei muita massa muscular. Quando eu cheguei no Inter 2008, eu tava com 82 quilos e eu saí do Inter com 7,8. Só que aí, chegava aqui no Inter, me olhava e achava que eu tava gordo. Ah, tu tá gordo. Tanto que eu conto essa que ninguém vai acreditar que só o Inter me fez passar essa. Mas em 2008 eu cheguei, aí chegou eu e o D'Alessandro na mesma semana. E aí eu tinha os meias Andrezinho e Alex. E o Andrezinho e o Alex machucaram. E aí o Tite olhou pra mim e disse assim, tu joga? Eu digo, eu jogo. Só que eu não podia jogar, eu tinha que recuperar a parte física, enfim. E aí jogou Inter e Figueirense aqui, nós ganhamos, empatamos, um a um. Eu que dei o passe pro gol do Nilmar e tal. E aí eu joguei quatro, cinco jogos, titular assim, seguido. E aí voltou, aí nós tomamos quatro do Vasco no Rio, naquele gol que o Bolívar atrasa pro Klemmer. O Klemmer foi chutar. Ah, dá nas costas do cara. Ah, ele foi embora. Lembro. A bola entrou. E aí nós tomamos quatro. E aí voltou Alex, o D'Alessandro já tinha treinado a parte física. E aí o Tite diz assim, ó Daniel, agora tu vai sair, tu vai cuidar da tua parte física. Adivinha o que eles fizeram? Me mandaram pro Spa de Gramado pra passar o final de semana. Pô! Vamos lá! Eu e o Galo, preparador físico, o Flávio na época. Flávio Galo. Fui pra passar o final de semana no Spa de Gramado. Voltei 400 gramas acima. Meu Deus! Posso de chocolate? Ah, não dá, não dá. Os caras não dão. Não, e eu fico pensando, né? Aonde eu tava com a cabeça de ter aceitado passar o final de semana num Spa de Gramado. Não ia mudar nada. Sim, claro. Eu não ia recuperar, não ia evoluir. Sem um fim de semana. Fui pra lá passar o final. Era aquele Spa onde tava todo mundo na cara, as capas de caras, que vai pra Gramado. Um Spa famoso que vai pra Gramado. Eles mandaram pra lá. Te deram esse prêmio. E tu... Ah, aceito. Aí eu voltei 400 gramas acima do que eu fui, né? Só que aí foi o que aconteceu. E chegou os jogadores tudo, D'Alessandro, Andrezinho, Tyson, tava chegando. Aí o time voltou a ganhar. Aí voltou. Aí eu praticamente nem voltei. Voltei pouco assim com o Tite. Aí o Tite voltou. Praticamente nós jogamos os três, quatro primeiros jogos ali da Sul-Americana. O Tite usava o time reserva. E aí o Inter também já tava... Não tinha chance de ganhar no Brasileiro. Ele começou a usar os reservas também. Mas o Inter começou com o time titular mesmo. Foi depois do Boca. Ali Boca e Estudiantes, que foi a semifinal, se eu não me engano. E a final foi contra o time do México. Não, não. A final foi contra o Estudiantes. A semifinal foi contra o time do México. E ali as quartas de final foi o Boca. Mas antes das quartas, tanto o Grenal, essas coisas tudo, era o time reserva.